Eu amava o Darkest Dungeon 1, mano, e agora saiu o 2, e saiu mesmo, talvez você já falasse, ah Batif, mas eu já vi gente jogando faz um ano, eu já tava jogando, agora saiu a versão 1.0, né, o Early Access dele tava exclusivo na Epic, eu não sei se tinha saído pro console também, enfim, mas agora saiu a versão 1.0, mano, disseram que é um novo jogo, e eu amava o 1, eu joguei o 2, eu não gostei tanto do 2 no acesso antecipado, seria bom pra ter aprendido e tudo mais, mas enfim, vamos começar a jornada aqui no Darkest Dungeon 2, uma pena que ele saiu na semana do Zelda, com o final de semana de Diablo, mas é um jogo que, mano, tem uma sobrevida muito grande, então a gente vai jogar juntos aí, tá tudo em português, espero que você goste, deixa o seu like, gameplay aqui no YouTube agora já não vai bem nunca mais, né, mas eu fazer o que, né, é o que nós gostamos de fazer, então vamos que vamos pra cima do Darkest Dungeon 2, tá, eu acabei de comprar inclusive, tá, não recebi aqui não, eu tinha na Epic, na Epic eu acho que eu tinha recebido aqui, o que eu comprei adoro a arte, esse jogo também A Epic spins on a strange and terrifying new axis And everywhere Unbridled consequence The world is a wasteland of failures past And yet You must ride out into it Unafraid Take this It is hope The very last of it It is yours now You were bold once Be bold once more Free yourself from this suffocating stillness Fix your gaze on the horizon And face the fearsome truth Of the darkest dungeon A masmorra mais escura A grande diferença desse 1 pro 2, no 1 a gente jogava meio que na cidade, né, então a gente ia fazendo os upgrades lá no bar, no monastério, ia fazendo essas partes E comece sua confissão, prólogo Nossa, tá escuro o jogo pra mim, então vocês esperam que não, pra mim tá bem escuro Ah tá, tinha que assinar E esse aqui, na verdade, a gente tem uma carroça, né, o nosso negócio é que a gente vai viajando, a carruagem, né, carroça A carruagem E a gente vai viajando, vai interagindo com o mundo, é tudo RNG, né, tudo random A encruzilhada, tá Ah, eu não escolho nada pelo jeito Beleza, aí aqui ele vai começar a me ensinar mais ou menos como funciona Eu joguei um pouco do 2 já Ah, mas eles são meus personagens já, né, então peraí, então é o seguinte Aqui é a melhor posição pra ele pelo jeito é Ué, como que eu estou? Ah, tá, entendi Tá, 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 deixa eu ver quem que fica Não, definitivamente ele é em primeiro É, o jogo facilitou bem minha vida aqui, né É uma galera bem básica mesmo Paracelsus, Aldredismas e Baristan Vambora, eles são suspeitos em... Acho que coloquei todos A gente organizou ali a formação de combate Isso é muito importante, se você não conhece esse jogo, né, dentro do game A gente agora entrou no vale, né Gente, fissão, dirigir a carroça aqui, eu lembrava disso Carruagem Beleza, dois zumbizinhos E aí ele é um RPG de turno baseado em posicionamento nessa fila aqui, né Então, por exemplo, Aldred foi a primeira a começar Ahn... O ataque dela, a picareta na cara Eu consigo acertar o segundo boneco, então eu vou nele Beleza, aqui a gente tem avanço do duelista Corte cruel Acho que eu vou mandar um corte cruel no segundo Porque com certeza, beleza, já matamos o primeiro zumbi E aí aqui, o Paracelsus é o primeiro Deixa eu ver se a explosão nociva eu vou jogar no corpo Eu toquei com medo de alguma maneira de... Ah, caraca, o bicho bateu antes Mas deu uma esquiva boa, boa demais O jogo, ele sempre vai te mostrar bastante o que vai acontecer, né Então, a chance de acerto ali embaixo, como vocês podem ver O dano, a chance de crítico, né E até mesmo o efeito do seu ataque naquela criatura, né Ele já bateu, então a gente tá tranquilo A rodada é toda nossa agora Não deve ter... não devemos ter muita dificuldade E o importante... qual que é o maior negócio desse jogo assim? Ele bateu de novo O negócio é que tudo que você sofre num combate ou alguma coisa Ele vai acumulando, né Então, quando um amigo seu morre E os seus outros personagens perdem sanidade Então, ao longo do tempo Quanto mais você joga Mais sobrecarregado da aventura os seus... Os... os... Mano, como tá difícil Os seus heróis estão, né Seus guerreiros, no caso, né E a gente tem vários eventos pra colocar, né Então, é... Pouco desesperados Vamos ver Aí são os encontros, beleza E aí eu escolho quem dos meus heróis Vai interagir com eles Eles estão pedindo socorro É... bom Vou mandar o meu médico lidar com eles Vamos ver Ganhei uma recompensa Mas acho que eu fiz alguma coisa errada Mas tudo bem Ganhei um protetorado inferior É um berloque comum Ah... e uma vela da esperança Ah... tá bom Vamos embora No outro jogo tinha as dungeons As torjas Esse aqui, como é a primeira vez que eu tô jogando ele É... depois de muito tempo Eu não lembro exatamente o que tudo faz Tá ligado Mas aí a gente vai achando equipamentos A gente vai melhorando nossos personagens, né Vamos lá Vamos seguir avançando mais um pouquinho Beleza Vamos pro lado do tesouro Vamos ver o que vai acontecer Beleza Aí aqui a gente já começa a ter umas batalhas Um pouco mais complexas do vale Pelo jeito Já tem um grandão aqui Aqui no fundo tem uma viúva esquelética Ahn... Eu queria só, na verdade Entender o que que tá me deixando aqui É... no caso Com relação a... Enfim Eu queria saber um pouco mais da... Dos turnos Eu tô um pouco perdido pra enxergar os turnos Mas vamos lá Mandei aqui um crítico nesse maluco Beleza A gente tem gás cegante Isso aqui talvez seja interessante pra eu jogar na viúva Beleza Porque eles dois estão atrás Então provavelmente eles atacariam ali Ahn... Com esse ataque eu dou avançar Alvo quando tem uma caveira Hum... interessante, hein Tiro de pistola Talvez eu consiga dar um bom dano na viúva aqui Porque combei Beleza Interessante Tomei uma mordida Você vê que a Z... E tem o alcance, né Então baseado na sua posição Você tem o alcance dos seus ataques Isso tudo você tem que levar Bastante em... Em consideração, tá Eu não vou defender Recarga Tirar um pouco de estresse Mas não Eu vou esmagar mesmo Eu acho que eu foquei no inimigo errado Eu devia ter focado nesse aqui Ia ser um inimigo a menos pra me preocupar, né É, o grandão veio pra frente Caraca, ela deu um crítico E começou a já adicionar um pouquinho É... Ah, tem uma visão acadêmica Que legal Ahn... interessante Aqui a gente próximo... A gente tem um pouquinho de noção da situação que os personagens estão, né Então ela está prejudicada de alguma maneira Mas tudo bem Vamos lá Hum... Tá, eu poderia dar mais crítico Mais coisa de crítico Mas o Adagas Reluzentes Eu acredito que talvez eu pegue os dois Beleza Interessante Eu vou jogar veneno nesse aqui Porque ele puxou pra frente O grandão, né Inclusive eu tenho, ó O Lenhador veio pra frente Caraca, o visual do jogo está irado, velho Tira o rastreador Ignora, ignora E alvo remove Tá Eu vou tentar mandar O quanto que ele está de vida? 5 de 13 Hum... Por pouco eu não levei ele, hein, mano Caraca, essa mina aqui é chata, hein, mano Já que ela está acabando com a sanidade da minha... Da minha Ladina aqui, né Eu não sei qual que é a classe daquela O meu Paladino os caras não encostam, velho É muito louco isso Mas já vamos levar esse aqui já E eu não vou repelir, não Eu vou deixar o corpo dele no caminho Beleza Filha da mãe, velho A gente está com sangramento aqui Já dá uma focada nessa viúva Sempre que algum personagem me atacar à distância Eu vou tentar atacar a viúva Porque... 3 a 6 de dano e ela está com 5 Bom, vamos torcer Boa, garoto Critamos Ah, e vamos aqui Mandar mais um gás nesse grandão Grandão agora vai tankar pra caramba Tá em... Nossa, muito forte Cacete Mas tudo bem Eu acho que a gente consegue levar ele de boa Vamos envenenar ele o máximo possível Ah, aqui está aparecendo a sequência da rodada Beleza, mano Então, beleza A gente vai ter a Audrey Dismas E aí o Lenhador vai bater Seria interessante de alguma maneira Você começar a aprender os combos, né? Então, tipo, o que eu aplico, né? Ele está bem envenenado Então o que eu vou fazer é manter o veneno Catando nele Porque na hora que começar o round dele Ele vai tomar muito dano de veneno Vou dar um corte Vamos ver se ele já cai Não vai cair Mas agora no round dele ele vai morrer Porque ele está envenenado Tomou 14 Porque ele acumulou poison pra caramba Mas ele ainda me bateu Não sei porquê Mas ele não possa morrer por envenenamento Ah, vai morrer amassado, né, velho? Vambora Rosguem os desgraçados Ele deram bolsa de solda cáustica Ah... Oi, elimina Aqui, elimina todos os cadáveres Tá, e vela da esperança Beleza, vamos pegar tudo Precisa dar um jeito de curar meus personagens agora Eu não sei exatamente como que funciona isso Aqui ele está me dando todos os tutoriais Interessante Ah... Dando por tempo Ok, beleza E aqui eu tenho meus itens Eu tenho relíquias Ah... Eu queria achar cura, cara Mas eu não tenho Talvez algum personagem meu Porque eu tenho um médico, né? Para Celso, ele é médico Como será que eu faria, por exemplo Pra utilizar Medicina de combate Eu acho que não dá pra usar fora de combate Beleza Então, aqui a gente tem a buildzinha deles Eu posso equipar um item nele Adiciona mais Bomba de fumaça Eu vou colocar a bomba de fumaça nele Só por motivos de sim E vamos voltar a cavalgar, né? Beleza Posso fechar essa tela E a gente chegou em algum lugar Provavelmente uma estalagem Provavelmente é que eu vou ter oportunidade de vender itens e tal, né? Normalmente é assim Chegamos à pousada E de fato é isso, né? Aqui são os nossos itens E a gente pode, por exemplo Eu quero vender o protetor Será que eu consigo? Vamos ver se eu consigo Registro de viagem Beleza Você finalmente encontrou sua força Colete a esperança que puder E acabe a sua expedição Ó, porque, por exemplo A gente tá bem zoado aqui A gente tá bem estressado A gente é bem impossível Deixa eu ver O que me dá de elementos aqui Espero que não tá muito claro Pra ser honesto Pra vocês Como que eu faço Nessa primeira aventura Normalmente a expedição pode acabar de transformar Vitória, derrota Ou ao abandonar Tá Como então? Mas eu queria realmente interagir, né? Isso que tá estranho Ódio esquelético, sensível Ah, aqui tem as características deles Interessante Não tem mascote Os relacionamentos E eu realmente Ó, eu acho que cura Não, eles nem curados Eles estão, velho Que engraçado, né, mano? Mas eu realmente queria entender Como é que eu vou na... Beleza Eu encerrei a expedição Tá Bom, eu não fiz objetivos do herói Nã-nã-nã Claramente eles têm objetivos Pra eu entender, né? A qualquer momento Você pode encerrar a expedição E coletar velas Durante a expedição Caraca, tem que ler bastante coisa, né? Eu devia ter aprendido pra jogar E depois trazer daqui O tutorial pra vocês, mas... Bom, vamos ver o que vai acontecer Deixa eu cavalgar aqui na direção O altar da esperança Creio que talvez Eu consiga acender As velinhas lá Que eu ganhei, né? Cada expedição Você ganha velas Gaste pra desbloquear Novas classes Ah, tá Beleza Então Ok Para lembrar uma coisa É para fazer Ser real Uma vez mais Como é que eu faço Isso? Berlock Inesquecível Com item Manchado Equipado Início da rodada Se... Tem que saber O que significa Isso aqui Tá Ah, eu tenho Quatro velas ainda Beleza Vamos pegar Itens da pousada Também pra liberar Ferramentas de talhar Item de combate E cor tóxico Tá bom Sobrou dois pontos Vamos liberar um item Da carruagem também Santuário de herói Tá bom Campo de trabalho É a única coisa Que liberou ainda Porque é a primeira run Que o tempo deve liberar Os outros lugares Mas tudo bem Podemos embarcar É, só foda Que eu não consegui Curar meus personagens Nem nada Eu não sei se Se eu de fato Já poderia ter tido Alguma dessas experiências Aqui, mas vamos lá Campos de trabalho A gente já viu Os itens da carruagem Ahn Bom, a gente chegou Em algum lugar aqui, né Eu não sei Se isso aqui É sempre padrão, tá Beleza Se dá bom contratinho Vamos ver pra onde O jogo vai me levar Eu lembro Vamos embora Vamos embora Ah, tá É, porque aqui De fato Eu monto meu grupo Eu só queria Realmente entender Como é que eles estão Antes de escolher eles Engraçado Habilidades A gente tem os traços A gente tem caminhos E a gente tem história Visite santuários da reflexão Pra desbloquear a história Tá, eu realmente Acho que eu tô Numa etapa Bem tutorial do jogo A gente vai manter Essa formação Que eu não posso Recrutar novas pessoas Eu creio que Esse primeiro aqui Realmente é bem tutorial Acho que é só ir avançando E ver o que vai acontecer Tá ligado Ah, tá Eu tenho item Tenho Bom, eles recuperaram Depois do fim da expedição Mais uma barragem Tá A gente já sabe Que essa mina é bem chata A gente tem agora Aqui o rebelde A gente não sabe Exatamente o que ele faz Mas a gente sabe Por exemplo Que ela tem o reflexo macabro E quem ela acerta Com o reflexo macabro São os dois primeiros E a gente sabe Mais ou menos O que acontece Com o alvo Enfim A gente tem a sequência De ataque aqui O primeiro a bater É o rebelde Ele tem 11 de vida Eu tenho dois ataques Um do Dimas E um do Paracelsus Eu acho que já dá Pra começar a calcular melhor Eu tenho um dano De 4 a 8 aqui Que é o que eu tenho De melhor Vamos tentar focar No rebelde Deixa eu ver 13 É, mano Bom, vamos ver Se ele acertar bem 5, beleza Eu precisaria dar 6 de dano Com o Paracelsus Eu acho que ele não vai conseguir Mas ele dá de 2 a 3 E ele dá envenenamento Então eu acho Se eu fizer a conta certa Esse cara aqui Vai morrer no início Do round dele Ah, mas o zumbi Não morre pra envenenamento, né Morre Beleza Calculando certinho Agora eles vão atacar Com a alma perdida Primeiro e depois a viúva A alma perdida Com 3 de vida A viúva com 13 A viúva ataca depois Eu vou bater Eu vou bater com o Baristan E com a Audrey O negócio deles dois Eu acho que Vai ser acabar Bom, os dois tem 3 de vida, cara Eu consigo de 4 a 7 3 a 6 E avançar A gente com o tempo Também aprende A distância A manipular A distância deles, né Então eu vou Na verdade Fazer o que Eu vou, mano Eu vou bater o máximo possível Nesse aqui Eu acho que eu vou ter que apanhar Não vai ter muito jeito Só que isso der sorte de critar Que eu acho que não vai acontecer Sobrou 8 de vida Ela não tem nem como Dar 8 de dano Ela tem como dar Darden envenenado Ele vai tomar de 2 a 4 Vai tomar 2 no round dele Realmente Eu não vou matar ele Nessa rodada Então o que eu vou fazer Eu acho que eu vou Acumular veneno Já na viúva É isso mesmo Eu vou acumular veneno Na viúva Foi bom Ele vai me morder Não vai ter muito O que fazer Para evitar isso Ela tomou 2 de veneninho Ali Beleza A gente fez uma inversão De posições O que não é muito legal Para mim na verdade Mas tudo bem Agora meus 4 Vão bater em sequência A gente tem 8 de vida aqui Então vamos tentar Mandar o máximo De dano possível nele E se possível Envenenar mais ainda ela, né Ela está com 7, 13 2 e 13 Cara, na real Ela vai morrer sozinha Agora 6 Ela vai morrer no turno dela Eu preciso dar um jeito De matar ele E aí a explosão nociva Já vai ser o suficiente Vai começar o turno dela Ela vai morrer E esse é o tipo de estratégia Que rapidinho no jogo Você começa a pegar A gente está enfrentando Só zumbis ainda É bem o começo Você vê que mesmo Fazendo muito tempo Que eu não jogo Tudo Eu consigo já lembrar De algumas coisinhas Mas o jogo ainda Não está me dando Todas as mecânicas Creio que a gente vai ter muito mais Não deixe a chama se apagar A chama é a última esperança do mundo Segure out Para ver o nível da chama Tá Luz fraca 58 Olha, eu mosquei ali Não peguei o bagulho Então eu devo ter aqui Na minha carruagem Alguma coisa que acende a chama Da hora O jogo está sendo gradativo Ele é um jogo difícil Ele é fácil de aprender Ele é difícil de masterizar Porque ele tem muitos elementos Ó, a ferramenta de talhar É uma das coisas Que eu tinha, né Liberado com as minhas velas Isso é bem interessante Itens da pousada Deixa eu ver todos os itens Ó, ele tem antivene Mas antivene não Item da pousada Ele só tem isso aqui Como é que eu faço Para comprar, será? Deixa eu ver O carroceiro Ah, que legal, velho A gente tem Itens da carruagem, ó Pô, que maneiro Mapa do santuário Coloquei, legal O que será isso aqui? Shift, não Eu não quero descartar Parece que está guardado Na pousada, né Isso eu não entendi Muito bem ainda Talvez seja alguma interação Ah, não Ah, tá, tá, tá Calma Eu acho que com esse item aqui Eu tiro É uma ferramenta de talhar Eu tiro um pouco Do estresse deles Entendi Beleza Aqui não é o que eu quero Aqui a gente tem o chefe De maestria Ah, que ele pode me ensinar Coisas legais E aí eu vou usar os pontinhos Que eu tenho aqui, ó Ui, é não Vou ficar forte Vamos melhorar o nosso Ah, tá Já melhorei o esmagar Ah, deixa eu ver Quem mais eu posso ensinar Beleza O corte cruel é muito forte E o tiro de pistola Eu vou colocar também Sobra dois pontinhos A picareta é bem legal Mas eu acho que o dardo Talvez seja uma boa, né Mano Porque eu vou mandar Dardo de envenenamento Porque eu tenho como Combar envenenamento, né Com ela E com ele Com o Paracelsus Maneiro Legal Aqui é o bazar Finalmente Que é o que eu queria há um tempo Só não entendi ainda Como é que eu compro Vamos ver Peguei uma chama radiante Tá Eu vou comprar bandagem Pra curar um pouco Se necessário E aparentemente Tem alguma coisa Que mantém a tocha acesa Antiveneno Pomada pra queimaduras Ervas medicinais Pó de giz Laudanum Tá bom Isso aqui é interessante Pelo que eu vi Pelos bichos que eu estou enfrentando Beleza Interessante E aí aqui eu tenho Pelo jeito de selecionar a rota A periferia Traiçoeiro Mais 100% de rodas acidentadas Conclua essa região Sem entes de cachorragens equipados Não Visite uma toca de criatura Tá Gostei desse aqui O emaranhado Vai ser minha rota As front lines De uma guerra Que nunca foi Faltada Tá bom Tá bem legal Mano Bem legal Já tô gostando bastante Já velho Adoro jogo assim Mano Aqui ele literalmente Tá me dando É Aqui são os tutoriais Que eu não tô lendo agora Depois eu leio em off Vamos descansar uma noite E vamos seguir A gente tá bem Porque eu acho que a gente Pegou mais ou menos A manhã da estratégia De ataques E tudo mais Já rapidinho Eu lembrei rápido Então vamos só sair Pra mais uma caminhada É legal lembrar também Que dependendo da rota Que você enfrenta Você enfrenta criaturas diferentes Então você tem que sempre Ir conhecendo Você vai ganhando conhecimento Você vai preparando melhor Para as rotas Vamos lá A guerra formenta A resignação Cheio de tutorial Agora começou as rotas Vambora Legal Legal pra caramba As verificações São dois ou três destinos Em potencial O caminho adiante For reconhecido E os incríveis Serão revelados Podem demonstrar Seus próprias preferências Em relação às rotas De acordo com os ícones Acima de seus retratos Atenção Contraria a opinião dos heróis Em relação às rotas Gera estresse Suprimentos Ou desconhecido Aí eu posso escolher Se eu quero o desconhecido Que a recompensa é Eu não conheço Ou os suprimentos Como eu tô bem De suprimentos Eu vou pra cá Tudo bem bater Será? Ai Ok Quero uma armadilha Tá O posto escondido Eu tenho um objetivo Que era passar numa toca De criatura, né? Vamos ver O batalhão perdido Tá Luz brilhante em 94 Ok Ah tá Eu escolho a decisão Quem que vai tomar a decisão? A gente tem Não quero saber O que fazem com essas relíquias É... Eu só não entendi O que eles falaram Não sei se eles De alguma maneira Interagiram comigo Ah ele... Ah tá Ah tá Eu achei relíquias Isso eu não achei Onde tava esse texto Mas tudo bem Ah... E aí eu escolho Quem vai tomar a decisão Ali embaixo tem o resultado Ó Esse aqui eu perco relíquias Mas evito combate Esse aqui eu vou pro combate Esse aqui eu vou pro combate Ah... Meus patógenos vão garantir uma vantagem Beleza E aí eles vão com uma penalidade pro combate Vai ser isso aqui então De alguma maneira o meu paladino ali ficou meio puto Eu não sei porquê Mas vamos nessa Nossa Caraca O tamanho desse bicho Beleza O primeiro a bater é o bispo Né Que tá aqui atrás E aí tem outro bispo Os bispos tem 22 e 22 de vida O problema realmente é esse cavaleiro aqui Ele claramente é bem forte Eu não sei qual que é a distância Que ele ataca ainda O que eu vou fazer é o seguinte O primeiro bispo É... Vai encher o saco Então eu vou tentar focar no segundo bispo já O primeiro bispo que vai bater é esse Talvez eu consiga matar o segundo bispo Antes dele bater, né Ah não Puta Esse malucão tanca Caraca Tá bom Vai Então a gente vai ter que matar o cavaleiro primeiro Caralho Beleza O foco vai ter que ser nesse aqui, mano Vambora Quando é que ele bate? Ele bate por último, mano Ele já tá com... Com... Com veneno acumulado E eu vou deixar ele mais envenenado ainda Ele tá com 25 de vida Ele vai tomar 3 Ele foi pra 22 Eu vou ter mais um ataque Bispo vai encher o saco Mas tudo bem Eu acho que talvez ele ataque só os meus primeiros Mas eu vou continuar machucando ele o máximo possível Tomou 10 de veneno Caralho O veneno tá muito forte E ele optou por usar em guarda Azar o dele Ele tá com 7 de vida E ele vai tomar 10 Então assim, caguei Agora é hora de eu focar nos outros O próximo bispo a bater é esse de trás Então eu vou tentar focar nesse da frente Que eu tomo só mais um ataque até o final do game, né Vamos jogar envenenamentinho nele Ele vai tomar 4 daqui a pouco Ele tá com 14 Ai, que saco, mano Que isso aqui não pega Vou pegar aquele ali Beleza Tá Ele vai Não, beleza Ele vai morrer, né 10 agora 7 Beleza Esse aqui eu posso usar pra repelir Vou jogar ele Filha da mãe Tá, ele tava de resistência Eu não sabia disso Eu queria jogar ele pra trás Mas tudo bem Morreu Não morreu Filha da mãe Mano, tem uns que não morrem, velho Aqui agora a gente já começa a ter Algumas coisas sobre ele, né Então a habilidade dele que ele usa nele mesmo Ele tem um ataque que pega os dois primeiros do meu time E por algum motivo ele não morre de first, né Isso é um problema Mas tudo bem O próximo bispo pra atacar é o bispo de trás Esse bispo aqui vai tomar 4 Ele tá com 10 Mano, é mais interessante pra mim Preparar pra não tomar o golpe desse outro bispo aqui Esse aqui vai bater, beleza Nossa, mano Eu apanhei nessa luta, hein Puta merda Esse aqui morre com certeza Só o lado de trás seria o ideal pra eu bater, né Mas eu vou mandar um reforçar aqui mesmo O reforçar não pode ser em outras E nele mesmo, pelo jeito, né Em si Não pode, pô Eu queria usar em você mesmo Mas não tá deixando Não, não Funcionou Beleza Esse bispo vai morrer quando for o turno dele Pô, então é isso Vamos finalizar esse aqui logo Ah, mano É sério? Ué, cara Finalmente Morreu Nem fui errando aqui Ah, meu ataque não chega lá Isso que é o problema Vamos dar mais um gás cegante nele Eu não tenho ataque que chega ele também Deixa eu ver se como é que ele... É, ele pega bem o meu... Pode pegar bastante, gente Eu vou tentar acabar com esse corpo aqui Pra tentar chegar nele Que eu tô com dificuldade pra chegar nele, mano Ele tá com um pouquinho de veneno Tá Tá tomando quatro Ele tá com dez Não, então eu vou dar mais um veneno pra garantir a morte dele Beleza Vencemos a luta Não foi muito fácil Tô bem machucado, inclusive Evitar conflitos agora seria uma boa Eu não sei se eu tenho, por exemplo Eu tinha comprado bandagem, não tinha? Comprei bandagem Deixa eu ver se eu por acaso Se eu consigo, por exemplo, usar nudismas aqui Não, não descartar Como será que eu faço pra curar ele? É, desculpa, chat Esqueci de silenciar o WhatsApp Acho que tá vazando aí na chamada, né? Perdão Vamos lá Eu não consigo usar isso aqui nele Como é que faz? Ah, beleza Eu consegui, mas... Tinha que ter um jeito de usar, tá ligado? E eu não consigo dizer como que eu uso, mano Ele tá bem machucado, mano Ah, aqui no control tem os... Hum, que legal Tipo, ó, fica aqui, mas não cura, tá ligado? Tipo, eu vou ter que usar em combate, será? Eu não posso usar fora de combate? Tem que ter algum jeito de usar fora de combate, né? Mas tudo bem Hum... Mais dez de crítico Interessante esse berloque pra ele Cura durante a viagem Enquanto a carruagem segue Os heróis, eles recuperam essa taxa de cura Ah, não Se eles estiverem muito feridos Evite batalha nos territórios E conduza a carruagem por tempos Até que eles se restabeleçam Mas não tá falando sobre usar o item, né? O que eu queria, neste momento É utilizar o meu item Bom, vamos seguir o baile, velho Eu vou pro santuário do herói Bom, aqui é inevitável ter um combate Beleza Ah, nenhum deles ataca tão cedo Pelo jeito Eles têm pouca vida O que pode ser interessante pra caramba Eu vou tentar matar esses aqui da frente Que eles podem me perturbar Porque eles vão ser fáceis de matar na real, né? Ó, sete de dano nesse aqui E eu vou tentar combar veneno Nesses do fundo A viúva, mano Ela vai encher o saco Não tem muito o que fugir Eu vou tentar machucar o rebelde, né? Deixa eu ver qual deles Não, a viúva bate primeiro Eu consigo agora dar um pouquinho de veneno Quatro Mais dois É, vai dar Vai dar pra matar ela no veneno Antes dela bater Vai ser bom Não vai porque meu negócio Não chega lá atrás Foi bom Tá, esse aqui vai morrer 100% No turno dele Tá Vamos ver, mano Eu tô bem na merda E eu não consegui me curar, tá ligado? Você tá me preocupando um pouco Puta merda Ainda mexeu na minha formação Tá Beleza Ele se bufou Furtividade crítico Se ela tomar mais um Ela morre Filhas da mãe, velho Tá Tem um esmagar nesse aqui Ela tomar quatro E ela tá com cinco Ela vai sobreviver Então isso vai ser foda O primeiro deles é o zumbi 713 Esse aqui eu consigo mandar o envenenamento Deixar ele com o pé na cova Eu tenho mais você Você vai envenenar ele Ele vai morrer O problema é que o zumbi vai bater Então vamos garantir a morte dela Beleza Tô bem na merda, mano Tô bem na merda Medicina de combate Minha nossa Tá Foi bom Beleza A gente mata ele antes de qualquer coisa Não porque Nossa, se escondeu muito Que safado, mano Vamos se curar, então Ela bebe um absinthe Ela se cura Filha da mãe Não pega Puta Eu não consigo alcançar Aquele cara, mano Que merda Vou ter que começar a esmagar A cadáver aqui Só pra ver se eu consigo Avançar um pouco no caminho Beleza Foi bom Não consegui envenenar ainda Não sei porquê Não sei porquê Eu não tô conseguindo acertar ele, mano Furtividade Não pode ser alvo direto Da maioria das habilidades inimigas Se houver outros alvos disponíveis É... Mas aqui eu consigo Filha da mãe É assim que furtividade funciona, velho Não, agora ele vai ter que tomar Beleza Começou, mano Vai ser o meu primeiro fracasso 100% Tem muita mecânica Pra eu ler e estudar Tá ligado? Muita É bizarro Mas tem muita mecânica Pra eu ler e estudar O que é isso aqui? Santuário da reflexão Ecos do passado Neutro, neutro, neutro Ó Ah tá, e aí eu posso colocar Pra cada um deles resolver seus problemas Avançar suas caches Mas tipo assim Esse aqui, por exemplo Minha ambição encurralou meus colegas oficiais Em saraus e conflitos simulados Mas aí tipo assim Esse brother fica puto As provocações e os sussurros Me lançaram ainda mais em meus estudos Aí o outro brother fica puto O barista Então no caso a Audrey É uma das que não afeta E o Dismas também não Paredes nunca mais vão me deter Então vai ser o Dismas Da hora Então além de tudo A gente tem o processo individual deles E que afeta a estabilidade do seu grupo Eu não sei se depois de morrer A gente perde isso, tá ligado? Deixa eu ver como é que eles estão 13, 13, 13, 13, 13 Esse aqui eu tô fora de posição Então eu vou mandar aqui assim Tem! Socão e avancei Beleza Presta a soar um alarme inevitável Eu vou matar um por vez Vambora Ajoelhado é muito forte Caraca, tá Ai, filha da mãe Tá Pedrada na cara Boa, não vai tocar a corneta Tome Esquivei Avança a soco Tei Socão na cara E agora ajoelhado, hein Já entendi o esquema Esquivado Ai Tô em posição de dar ajoelhada Deixa eu ver Tô Tum Ajoelhada é muito forte, mano Eu devia ter dado no segundo Fui burro Errei Eu não posso deixar o de trás Tocar a corneta, mano Me dá pedrada, vai Putz Eu tenho que tá numa posição diferente Pra dar a pedrada Que merda Ele vai tocar, né Não, não vai ainda Beleza Matei aquele cara Esse aqui vai tocar a corneta, mano Como é que... Ah, já sei Boa Ah, pode tentar, amigão Sem chance nenhuma pra você Tocou Ai Caraca, mano Esse cara é muito forte Beleza E aí com isso Eu acho que a gente avançou na quest dele Tiro a queima-roupa Muito dano Legal E a gente começa a otimizar a build dele Pô, que da hora, velho Caraca Tá irado Tá irado Vambora Tô bem machucado Mas a coisa tá fluindo Combate inevitável Partiu Vamos lá Ahn Deixa eu ver qual deles é O primeiro é o saqueador com machado Ele tem 18 de vida, cara É bastante... É bem resistente até Ahn Olha Eu tiro o rastreador Eu removo furtividade Tá, mano Já tô começando a pegar o corre O que que é aquele... O que é aquela bolinha Aquele que ele colocou Ele falou que dá atordoamento Quando ele estiver envenenado Caralho O meu combo é do veneno mesmo Bom Eu posso simplesmente aceitar o ataque do primeiro Acho que é uma ideia melhor Eu vou tentar acabar com esse aqui 11, 8 Isso aqui vai dar 3 a 4 e 6 11, 8 4, 3 Pá Esse aqui tá com 18 também Quem que vem depois A Audrey Audrey Eu acho que a Audrey Com o envenenamento dela É bem forte, né Dá 2 de envenenamento E aqui dá 6 Na verdade não Na verdade a gente vai colocar aqui No início do turno dele Ele toma 6 Ele tá com 9 Eu preciso dar 3 de dano Por algum motivo A Audrey não agiu Eu não sei porquê É, eu não sei porquê Que a Audrey não agiu Deve ter aparecido na tela Mas eu tava distraído com outras coisas Tá O próximo a atacar É o da frente mesmo 6 Ele vai tomar 9 Mano, vamos deixar ele já na merda Agora ele morre no início do turno dele Por causa do envenenamento Por algum motivo A Audrey foi jogada pra depois Mas tudo bem Vai dar certo ainda Eu preciso envenenar a galera 18, 18 P Eu acho que eu vou mandar aqui Porque esse aqui acabou atacando Vai tomar 4 Na próxima É, quem que é desse que ataca É bem ele que ataca Então eu vou ter que dar uma focada nele aqui mesmo Quanto que ele toma? 4 Ele tá com 13 Eu dei aqui Minha nossa Rasgado 1 a menos pra mexer o saco Vou aproveitar o turno que eu tenho pra curar Eu acho que ele não me alcança ali atrás Mas tudo bem Ok, ele aplicou bastante sangramento Isso é bem chato Mas vamos lá Ele vai tomar o porradão ainda Tá bem na merda 13 O dardo de envenenamento dela é muito forte Ele dá 5 E deixa o cara pra tomar 4 Ou seja, mano 9zão Tá morto, né? Ele tá morto A real é essa Eu vou usar a bandagem do meu amigo Eu vou, mano Foda-se Vamos dar um tirambaço Ele vai morrer com certeza, né? Eu não tenho o que me preocupar muito Pode mandar um abicinto nela mesma Que ela se cura É bom que a gente finalizou essa luta Aproveitando um pouquinho da cura, né? Eu não entendi ainda as mecânicas de cura direito Mas vamos embora Talvez se a gente pudesse curar durante a jornada Ficaria muito fácil o jogo, tá ligado? Por isso provavelmente eles tiraram Não entendi ainda por que que tem O que que ela tem aqui? Ah, tá Porque eu posso equipar um item de combate Bom, cheguei no posto esquecido antes de mais nada Beleza Quem pode decidir? É Ninguém gosta da decisão do outro Esse aqui vai pra briga Esse aqui perde espólios Esse aqui vai pra briga Cara, o que eu menos sofro é esse aqui Que é fugir E aí só esse maluquinho aqui fica puto É É, no final das contas Bom, foda-se Vai todo mundo ficar puto Então é porque a gente vai pra porrada Não, sem poucas ideias Eu vou ficar fugindo, velho Foda-se Morreu, morreu Tá, a gente vai ter fugido Lascou, velho É 17 de vida, 17 de vida Quem é o primeiro deles? O primeiro deles é o bispo, mano E o segundo é o soldado a pé O bispo tem 22 O soldado tem 17, mano Tentar matar o soldado Se eu evitar o ataque do soldado Pra mim já é suficiente, tá ligado? Ele vai tomar um combão de veneno na cabeça? Não vai, mano Vai atacar A gente vai ter focado em outro Mas tudo bem A gente vai ter focado no outro soldado Outro soldado cairia antes de atacar Que merda Tá, ele tá com quantos de veneno? Seis e ele cai na próxima Não preciso nem me preocupar mais com ele Tá morto Ah, eu tô muito na merda, cara Eu acho que eu vou cair Foda-se A gente vai até o fim agora É... Não, já vamos preparar a morte do próximo aqui Que vai ser... Beleza Esse soldado aqui chegando na rodada dele tem que morrer É a minha chance de ganhar essa treta Tá O primeiro soldado... Esse aqui morre quando chegar na rodada dele Esse aqui morre Não, esse aqui não morre, mano Esse aqui vai ficar por um Hum... Tá bom Beleza Joguei ele pra trás pra ter ângulo daquele ali Vamos começar a arregaçar esse bispo aqui também, mano Agora vai ser o soldado, vai morrer Esse aqui vai morrer E aí vai ser o bispo O bispo tá com 15 de vida Vai tomar um envenenamento pra ficar ligeiro Ah, não caiu, cara Por que era que eles não morrem, mano? Não é possível, mano Como é que eu sei quem que tem o Portas da Morte? Sério, isso aqui me ferra muito, mano Agora eles morrem com certeza, né? Um tirambaço nesse aqui Que ele cai também Ele vai ficar nas Portas da Morte também Não, golpe fatal É, não dá pra entender, mano Agora eu precisava alcançar o lá de trás, mano Recuperar um pouco da sanidade dela Um pouco da vida Toma Tá lá 14 de vida Vai tomar veneninho Nossa, como eu queria alcançar ali Mas tudo bem Vou mandar, vou deixar ele cego Não alcanço, mano Nossa, que merda, mano Começar a limpar o campo Só que ele tem um ataque ainda Ele vai tomar 4 15% de crítico Mano, eu vou tentar Se eu tivesse gritado Ele morria Mas tudo bem O que que ele tá? Cegueira Ai Tá lá Tá geral na merda Eles tão ficando malucos, né? O jogo é difícil, mano O jogo é difícil, né? O jogo é difícil A ideia do jogo é ser difícil, mano Deixa eu ver como é que a gente tá na jornada Se dá pra terminar Não vai dar pra terminar Pode frear, pode frear Muito longo Eu vou terminando por aqui Essa é a base do jogo Se você quiser mais Deixa seu like Se inscreve no canal Pra mais conteúdo E a gente vai se ver em mais vídeos Em breve aí Eu tô retomando a rotina de YouTube Tô tentando pra lá e pra cá E tô esperando o Zelda Tears of the Kingdom Que é a hora que o bagulho vai ficar doido Tá bom? Mal conto com seu like Sem inscrição Desculpa não manjar muito do jogo A ideia era realmente fazer esse o início É agora que o jogo lançou Mas a gente vai se ver Eu vou ler todo o tutorial E tudo mais Devo voltar num futuro Com mais vídeos do Darkest Dungeon 2 Fechou? É nóis Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau